Está escrito no CT, esporte campeão da Copa do Brasil. Mas será que uma outra frase dessa vai ser pintada? Pelo menos para esse ano fica uma interrogação. É que o clube tem prioridades. O presidente sempre comentou com a gente essa possibilidade, essa vontade de disputar a Sul-Americana. E ele havia deixado claro em uma reunião no ano passado na CBF essa questão de quase que injusto um clube ter que optar por duas competições tão importantes, que são a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, que em determinado momento da competição você não consegue jogar as duas competições por questões de data. E decidiu-se que a Copa Sul-Americana era uma questão mais importante. O clube até vai jogar a competição, mas não é novidade para ninguém que o objetivo, acreditem, não é o título. Mas claro que ninguém por aqui vai usar esse discurso de perder, sair. O esporte só entra para ganhar, certo? Essa equipe vai buscar honrar as tradições do esporte e se for ultrapassando, mais para frente a gente vê como é que vai se desenrolar. Mas essa equipe vai continuar disputando a Copa do Brasil normalmente e buscando sempre o êxito. A equipe que vai estrear contra a Aparecidense de Goiás hoje tem o DNA mais jovem, no campo e no comando também. Tiago Gomes, o auxiliar técnico, é quem vai dirigir o time. E pela primeira vez, digamos, vai ser titular. Mas estar à beira do gramado, orientando, não é novidade para ele. Lembra do jogo que Falcão foi expulso? Pois é, Tiago foi quem assumiu a área técnica. Além dele, outros jogadores estarão de frente. Todos os jogadores ali, a gente conversou ali um pouco e vamos lá para ganhar. Acho que não pode ser diferente. Tchau, tchau. Obrigado.